E conforme prometido para vocês, esse vídeo aqui a gente vai tratar sobre políticas de crédito que estão sendo autorizadas e que a gente pode pedir aí a liberação, a gente pode alterar a maneira que está sendo feita a venda para que o vendedor não necessite mais de autorização do credibilismo. Então vamos acompanhar aqui quais são essas vendas. Então a importância de fazer esse tipo de situação, pessoal, é quando a gente trata do índice de inadimplência muito alto. Isso aqui impacta também em custos de cobrança, ou seja, cobrador ligando, enviando SMS, negativando esses clientes. Aqui a gente já está tratando de uma inadimplência de 60 dias, ou seja, daqui para frente a recuperação já fica mais cara e mais difícil. Então aqui a gente tratou uma extremidade, a gente pegou situações que realmente a gente deve bloquear direto. No outro extremo a gente tem vendas que a gente deveria liberar automático, ou seja, sem que passe por alguma autorização. Aqui existe uma ressalva, por exemplo, esse índice aqui, essa política, cliente com vários registros de negativação. Provavelmente esse cliente aqui é um cliente A ou B, e aqui não está descrito na política, tá? Então, para um cliente A ou B, eu até posso fazer essa situação de liberar ele automático. Então, vamos até fazer aqui, ó, vamos pintar ele de verde, só aqui para ele ficar aqui, ó. Ah, uma parcela abaixo de 5 reais, então teve 15 contratos, ó, ficou... Aqui é muito mais a política de crédito da loja, tá? De eventualmente não permitir uma parcela menor, porque isso não significa que vai ter uma inadimplência alta, mas é uma política da loja não fazer a parcela menor. Porque aí imagina um cliente que às vezes precisa de um meio de transporte público e de ônibus para a loja pagar a parcela. Às vezes o que ele gasta de ônibus é maior que o valor da parcela, tá? Então isso às vezes faz com que o cliente não volte na loja para fazer o pagamento, tá? Então, vamos pintar aqui, mas fica essa ressalva, tá? Então, a gente tem outros, né, ó, cliente com alto valor negativado, aqui também possivelmente, tá? A gente está falando de um cliente perfil de risco A e B, tá? Por que eu estou aqui de mencionar isso, tá? Porque aqui embaixo, ó, a gente tem, ó, cliente com alto valor negativado, ó, e aqui possivelmente é o cliente D e E, tá? Então, o que se faz nesse momento agora é justamente buscar esse tipo de informação para que a gente comece a fazer uma liberação melhor. Aqui a gente pode perceber, ó, que a inadimplência desse pessoal aqui ainda tende a zero, tá? Eu ainda diria para vocês que nesse caso, né, eu aguardaria um período maior, porque essa rede aqui ainda está em maturação da carteira. Então, percebam que do valor financiado de R$35.000, né, para esse cliente aqui, ó, só R$197 já chegou no momento de pagamento da parcela, ou seja, tem vendas ainda a vencer, tá? Então, vale ter um equilíbrio melhor aqui, tá? Do que fazer com essas vendas, tá? E onde a gente já tem, por exemplo, algo melhor, né, ó, por exemplo aqui, Esse daqui eu já tenho um valor financiado maior e aqui trata-se da questão de ultrapassar o limite de crédito, tá? Cliente antigo. Às vezes parece que pode ter a impressão que o sistema não está gerando um limite de crédito adequado para o cliente, tá? Então, se porventura a gente entender dessa maneira, tem como configurar o sistema para aumentar o limite, tá? Tendo em vista que aqui 70% do limite já está atendendo, a gente tem que pensar um pouquinho melhor qual é o perfil desse cliente. Aí aqui abrir por letra A, B, C, D e E e entender, né, quais são os clientes que estão chegando aqui, ó. Algo que a gente já consegue ver é que o índice de inadimplência está baixo e a gente já teve aqui uma quantidade, né, de retorno significativo, tá? Para uma quantidade de contratos também significativo. Então, provavelmente a gente consegue ajustar isso daqui não na questão de liberar essa venda, mas fazer o ajuste do limite de crédito ou de um valor que ultrapassar o limite não ser mais 40%, ser, por exemplo, algo em torno de 60%, tá? A gente chegaria numa questão de aproveitamento melhor desses clientes, né, sem que tenha que alguém fazer a autorização da venda. Mas manteria ainda, por exemplo, com autorização, tá? Esse tipo de análise, pessoal, ajuda muito a conquistar o time, o vendedor da loja, né? A gente conseguir mostrar para ele que tem vendas que não vale a gente brigar, né, brigar lá com o crediarista e tem vendas, sim, que vale a gente, inclusive, tentar entregar uma experiência melhor para o cliente na loja sem ter que alguém fazer a autorização, ok? Se você achou esse conteúdo relevante para o seu negócio, se inscreva no nosso canal aqui no YouTube e, principalmente, compartilhe com o seu time esse tipo de vídeo. Isso aqui vai ajudar muito ao seu pessoal a criar senso crítico de como fazer liberação e vendas no crediário próprio. Espero que tenham gostado desse vídeo. Um grande abraço, boas vendas e até a próxima!